Agora nós vamos ver o que precisa ser feito para selecionar a parte do vídeo que será analisada. Então aqui eu tenho o meu vídeo, essa gota vai se desprender e fazer um movimento dentro do tubo aqui e eu preciso selecionar a parte que eu vou analisar. Então o que eu faço? Eu dou um play no vídeo, coloco o vídeo rodar, vejo em que frame vai começar e que frame vai terminar o espaço que eu quero analisar. Então nesse vídeo aqui, nessa filmagem aqui, o meu frame inicial é o frame de número 65 e o frame final é o meu frame de número 235. Então o que eu vou observar aqui? Eu vou lá nesse ícone que aparece na barra de detalhes aqui, que é para me fazer os ajustes de corte do vídeo e coloco o meu quadro inicial, ou seja, o meu frame inicial é o de número 65 e o meu quadro final é o de número 235. Como eu tenho um movimento uniforme aqui, o que acontece? Por padrão, o número que aparece aqui no tamanho do intervalo é 1. Como eu tenho um movimento uniforme e eu quero que ele desça mais rápido, porque é bem lento esse movimento aqui dessa gota descendo, eu posso modificar esse intervalo e no meu caso aqui eu vou colocar o número 5. Então, quando você for ajustar a parte que vai ser analisada, selecionar a parte que vai ser analisada, você faz o teste, você coloca, por exemplo, o número 5, se ficou muito rápido, você pode diminuir, botar o 2 ou 3, ou o número que você achar melhor, que fica melhor para o seu movimento. Então, ajustado esses valores aqui, eu vou em aceitar. Observe aqui o que aconteceu. Esse ícone, essa setinha que estava no início aqui e essa setinha que estava no final, elas se movimentaram. Por quê? Porque é só aqui que o vídeo vai ser analisado. Vou voltar para o início aqui, ó. Então, observa lá, a gota já está se desprendendo. No momento que eu colocar rodar, ele vai rodar até o frame 230. Outra coisa importante que tem também aqui, quando eu vou trabalhar com um vídeo, uma filmagem que eu fiz, eu nunca trabalho em cima da minha filmagem original. Eu abro o vídeo aqui, abro a filmagem, vou em arquivo, salvar como, e dou um nome, um novo nome, no caso, quando eu gravei o vídeo, eu gravei como experiência 002. Então, agora eu vou dar outro nome e vou chamar de uniforme. Clico em salvar, então agora eu já tenho um vídeo com o nome uniforme e o meu vídeo inicial que eu fiz a filmagem, continua, salvo. Se eu der qualquer problema aqui, se eu fizer qualquer coisa errada, basta eu fechar esse aqui e abrir novamente o vídeo com a minha filmagem original. Tchau.